A gente vê a mesma coisa, não sei, a nossa psicóloga aqui, o que diria Maria Cristina? Eles são mais estimulados, eles são meio que cobrados por esse desempenho, de repente. Acho que são um meio de comunicação, nós temos uma informação. Eu acho que isso também faz, mas eu acho que existe tudo muito precoce. Eu já estava olhando, acho que é na reportagem da Veja, da semana ou da outra, que saiu que crianças de oito anos usando batom, maquiagem específica para criança. De oito anos? De oito anos, agora é isso que o Maisa estava falando, a mãe, a criança pode comprar? Não pode, agora existe um incentivo, então de alguém que esteja com o poder de comprar. E a veja bonita, olha que beleza, veja como... Eu tenho um saltinho, eu tenho amigos ortopedistas de quantas crianças com problemas sérios de postura e torcendo o pezinho por causa dos saltinhos, não conseguem andar. A gente foi aprender, eu me lembro, eu fui aprendendo a andar de salto com 14, 15 anos. Antes disso, brincava com o sapato da mãe, né? E aquele sapatão, né? É, com o máximo cuidado que não era para acontecer nada, né? Mas hoje já a indústria, né? Eu acho que tem um incentivo aí para essa mãe incentivar tudo. Talvez a publicidade, né? Tudo, né? Quando vem aqui, lá, criança. O sapatinho que já tem saltinho, o batom que você pode usar que é antialérgico, mas é uma maquiagem. É uma maquiagem. Então já está mudando, né? O visual dela com uma maquiagem com 8 anos. E aí vem a questão dos limites, mas vamos ver mais uma matéria lá com a família Arunari. Agora com os três jovenzinhos, lá com os três meninos, três crianças. Os meninos da família Arunari estudam na mesma escola, mas em horários diferentes. O mais velho, Pedro, vai para a aula de manhã. Fábio e Paulo estudam à tarde. Esta, digamos, separação foi importante também para evitar conflitos. Sim, é claro que existem conflitos entre as crianças. Apesar de bastante comportados, são crianças como as outras. Tem preferências, disputam o espaço da casa, a atenção dos pais e muita personalidade. Maria Cecília conta como resolvem esses probleminhas não comuns a todas as famílias que têm filhos. A gente combina e libera meia hora para cada um, porque todos querem mexer e eles não vão ficar muitas horas no computador, porque tem que ter outras atividades também. Eles também têm que fazer lição, ver um pouco de sol, brincar fora, né? Então a gente libera por tempo. Dos três irmãos, o Fábio, por exemplo, que é o irmão do meio, parece ser o mais levado da casa. Eu acho que é o mais levado da casa. Que tipo de bagunça você faz? Só para entender. Eu fico voando, faço muita coisa. Mas você, por exemplo, fica provocando seus irmãos? Um pouco. O menor. Quem? O menor. Pedro, o mais velho, também tem seus deslizes. E quando é que você acha que você não é obediente? Por exemplo, em que situações que você acha difícil cumprir uma exigência dos seus pais? Normalmente com lição de casa, mas agora eu já estou fazendo porque já coloca a ordem, se não fizer, não mexe no computador, não vê TV. E para eles, quem é a pessoa mais severa da família? Tua mãe é Durona. É. Meu pai. Ah, meu pai e um pouquinho mãe. E quanto à avó? O que ela deixa fazer mais que sua mãe, por exemplo, não deixa? Vê TV, brincar, mexer no computador assim de manhã. Ela um pouco menos que ela deixa um pouco mais a gente, briga menos. Não, não é legal. Não é legal. Adulso, vocês fazerem as coisas? Sim. Bem, quando a maioria das vezes ela deixa umas coisas que a minha mãe não deixa. Será que a Maria Cecília sabe de tudo isso? É, o coração é mais mole, mas as crianças também sabem onde pisam, né? Sabem como é que podem agir com a avó, como é que podem agir com os pais, sabe? E que quando o pai e a mãe estão em casa, o limite deles é mais claro, né? A gente não vai amolecer tanto quanto é ruim. E aí o resultado, né? E ao mesmo tempo os limites que são colocados, como eles compreendem. Acho que isso que é importante, eles estão compreendendo, raciocinando. Mesmo que eles digam, a avó deixa um pouco mais, mas sim mesmo eles estão vendo que são limites, que estão lá presentes, né? Está bem claro, acho, que o papel de cada um aí, né? Pelo menos aí, parece até o didático, né? A família, né? Eu achei didático. É, a mãe tem que ir ao tempo, deixa o computador, né? Mas eles estão falando, mas a avó deixa um pouquinho mais, mas logo chegou a mãe para pontuar, né? Pode, mas eles sabem com quem, quem é quem. Pode um pouquinho mais com a avó, aqui com os pais já não pode, que às vezes esses limites estão caros lá. Eu acho que é... É, eles vão entrar nessa família. É, eu acho que é parabéns, né? Essa didática. É, mas nós temos já, o doutor aí conhece muitas outras famílias que não são assim, né? Ah, eu não sou só, eu não. Todos nós, todos nós conhecemos, todos nós conhecemos. Sabe que eu tenho uma frase de uma avó, que é uma das melhores frases que eu ouvi no consultório. É, a respeito dessas histórias, assim, eles falaram pra mim que, é, quando eles são pequenininhos, dos netos, né? Eles são tão gostosos que a gente sente vontade de comer eles. E quando eles crescem, a gente se arrependia de não ter comido porque eles eram pequenininhos. Porque, é verdade, né? Quando eles vão crescendo, e eles crescendo dentro de um ambiente onde não existe o limite, eles tomam conta da casa. E aí, pra retomar, é muito mais difícil. É, e as crianças aprendem mesmo a sobreviver. E essa sobrevivência no sentido de ter o que eles gostam, né? Aí, não faz a lição. Aí, a mãe chega à noite em casa e vai fazer a lição junto com ele. Na verdade, a mãe já passou de ano. Ela já foi aprovada. Ela não precisa fazer prova de novo e estudar outra vez. Ela pode estar presente pra auxiliar a criança se ela sentir alguma dificuldade. Mas tem que ter um horário pra comer, um horário pra dormir, um horário pra tomar banho. Tem que ter um horário e a dinâmica. Se não, essa criança vai ser uma criança obesa, insone, não tá na banho. Que criança que acha legal entrar no banho agora que eu vou brincar? Então, é importante. E antes disso, a importância passa pelos pais. Independente da avó em casa, a orientação básica passa pelos pais pra família. São as consequências, portanto, daquela criança que não teve limites. Na verdade, isso que o senhor tá dizendo, né? Portanto, como a gente vê a importância de colocar os limites. Porque quando for mais jovem, mesmo na descoberta do que é bom e do que é mal. Quer dizer, a formação da consciência ético-moral. Não é como é importante isto? Saber o que é bom e o que é mal, optar pelo que é bom. Então, acho que essa formação vem desde lá do início. Quando os pais bem formados, eles colocam esses devidos limites, né? As regras. As regras, as regras. As regras, porque a sociedade é feita de leis e regras, né? É, porque vai ser da vida dentro da própria sociedade. Exatamente, na microestrutura, ele já recebe essa educação, essa formação, pra que ele possa estar apto pra ir lá fora. Porque lá fora, o mundo é duro, né? A vida é competitiva, mas por outro lado, também é cheia de regras, né? E de leis que têm que ser cumpridas, quer queira, quer não. E aí viram os pequenos delinquentes, né? Porque não conseguem... Quando não há limites, né? Quando não há limites, nós estamos gerando um delinquente, vamos dizer assim. É, é incrível desses limites em casa, com o suporte da família, com o amor, com o carinho, do que ter que enfrentar esses limites na rua, sem suporte, sem orientação. E na lei fria, né? Qual a lei fria? Porque daí a lei não tem... a lei é fria, né? E aí pode se desorientar totalmente, né? Pode chegar por caminhos outros, que a gente nunca esperaria. Muitas vezes a gente vê uma mãe que diz, ah, meu filho era tão bonzinha, etc. E hoje, olha o que é que... Eu dei tudo que ele fez. Dei tudo que ele fez. Não colocou limites quando era criança, com amor, com carinho, né? Com amor, com carinho, com dedicação, com respeito, né? Portanto, veja como é importante a educação das crianças, mas também colocarmos limites. E como essa educação abrange campo, seja da psicologia, seja o emocional, seja social, também o aspecto de modo particular religioso. Então, que nós aí estejamos sempre ligados e todos nós somos responsáveis. Não esqueçamos disso. Não são só os pais. Porque os pais lá estão. A criança, depois ela cresce, estará no interior da sociedade, na escola, como o professor, a professora, está lá educando. Ela continua a extensão do lar, mas também no trabalho, mas também no convívio com os outros. Por isso, toda a nossa sociedade...